Agora o Balanço Geral muda de assunto e mostra pra você um caso de saúde. A gente sabe que Sistema Único de Saúde tem suas dificuldades e infelizmente muitas pessoas acabam ficando muito tempo esperando. A saúde não espera, o exame não vem. O Balanço Geral conta a história da dona Maria, mas que é a mesma de muitos telespectadores. É apenas um caso. Dona de casa, ela descobriu que tem a ateroesclerose, uma formação de placas na parede das artérias. Há mais de um ano ela espera por uma consulta por especialista e até agora nem um agendamento foi feito. Acredite se quiser. Está no artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas parece que essa garantia social fundamental ao brasileiro está doente. A dona de casa, residente Itajaí, descobriu que está com a ateroesclerose, uma doença onde as artérias do coração podem ficar obstruídas. Meu problema de saúde eu descobri há um ano e pouco atrás, quando eu estava consultando com a médica, uma especialista de tiroides. Ela me pediu o exame e aí ela me deu o exame, fiz, e deu uma gordura na veia artéria do coração. Essa pilha de exames aqui são alguns do que a dona Maria já fez ao longo desse quase um ano aguardando um especialista vascular. Inclusive, essa espécie de entupimento das veias pode causar infarto e até mesmo levar à morte, né, dona Maria? Como é que está essa situação? Essa angústia é há quase um ano esperando. Essa angústia não é boa, não, porque eu perdi quatro pessoas na minha família com infarto e fulminante, meu irmão, meu pai, dois tios, e essa espera está difícil. E os dias da dona Maria têm sido de incerteza. O retorno que eles têm, só abro o computador, pego o meu cartão do SUS e mostro o cartão do SUS, eles vão no computador e olha, está só em caminhada, não saiu nada ainda. Aí pergunto por que não saiu, tem muita gente na fila, muita gente. Ela ainda toma remédios para controlar outros problemas, como tireoide e osteoporose. E para piorar a situação, ela não tem condições financeiras para custear os tratamentos em clínicas médicas particulares. Planos de saúde não tenho. E particular também não, né? Se tu for, Demilice, tu for pagar uma consulta, vamos supor, procurar um médico, não baixa de 200 reais uma consulta. Não tenho condições. Meu marido é pescador. Como todo mundo sabe, a pesca está horrível. A dona Maria é a paciente de número 280, aguardando o médico com especialidade vascular. Pelo jeito, o direito da dona Maria de ter um atendimento de qualidade está bem longe de acontecer. Esperar, né? Porque se fosse para morrer, eu acho que eu teria morrido. Até porque é uma veia do coração que está entupida, né? Então, a expectativa é pior, né? Que dificuldade, né, gente? Em nota, o setor de regulação da Secretaria de Saúde de Itajaí verificou que a paciente estava na fila de espera, porém, não havia nenhuma informação sobre a necessidade de prioridade na consulta. A solicitação já foi encaminhada para a regulação e deve ser agendada o mais breve possível. A unidade de saúde responsável pelo pedido fará o contato com a paciente assim que ocorrer o agendamento da consulta e a gente espera que seja para ontem, né? Não para daqui dois, três, seis meses, já que tanto ela esperou e a saúde realmente não espera. Então, é uma situação realmente muito preocupante a questão de saúde da dona Maria.